Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, deixa então, fala o sol, não digo ao céu, mas você vem Vem, deixa então, fala o sol Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem